Olá, olá meu povo, tudo bem com vocês, gente? Espero até a todos bem. Bom, a gente pela aqui, estamos bem demais, graças a Deus. Olha, gente, o lugar neutro aqui, ó. Estou dentro do Rio Paraíba, gente. Saquei uns dias atrás, uns meses atrás, olha aqui, gente. Era só água aqui, ó. Me encobri aqui, ó. Muita água mesmo, gente. Aqui, ó. Está vendo aí? Hoje está desse jeito, ó. Olha como está, hein. Nosso Paraíba aqui, ó. Olha. Vim aqui catar um xixi aqui. Mais o meu pai e o meu filho Matheus. Para a Rosa botar lá no... Vamos fazer lá para as plantas dela, gente. Olha, tem que ter outro xixi, está vendo? Aí se xixi assim, ó. Aqui a gente vai pegar para levar, está vendo? Olha, tem muito xixinha. Já peguei um bocado já com eles aqui. Um, dois. Pungado de saco já. Está... Já está no ponto de levar ali. Para casa já, gente. Aí foram buscar umas mangas. As mangas eu fiquei aqui, juntando aqui. Aí vou juntar o xixi aqui e levar para casa. No outro vídeo, a gente está... Vou mostrar para vocês a gente fazendo lá. Os cantinhos lá para a Rosa plantar as plantas dela, gente. E a gente botando nas paredes esse xixi aqui, ó. Muito xixi, gente. Tem aqui, ó. Olha, estou com o saco já aqui, gente, ó. Está vendo aí, ó. Olha para aqui, gente. Tem outro xixi, ó. Está vendo? Aí vamos fazer as paredes lá, gente. E vamos botar esse xixi aqui, ó. Olha. Está vendo aí, ó. Acho que vai ficar bonito, gente. Estando aqui dentro do saco. Está vendo aí? Bem, gente. A Rosa não veio, ficou em casa com o menino. E eu vi mais meu pai e meu filho, o Matheus. Mas ele foi buscar umas mangas ali. Ele é um pouco meio veganoso para aparecer nos vídeos. Gente, quem gostar do nosso trabalho, desse vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Compartilha o nosso trabalho aí. Isso é muito importante para a gente aí no YouTube, está certo? Fala o nosso canal crescer e ajuda a gente a crescer o nosso canal aí. Olha, gente, eu vou juntar agora aqui, ó, o xixi. Vou juntar um bocado aqui para mostrar para vocês aqui o monto que vai ficar. Olha que lugar bonito aí, ó. Está vendo aí? Lindo demais, né? Olha esse. Vou começar a juntar aqui, ó. Olha, gente, aqui, ó. Esse aqui é o xixi. Tem umas pedrinhas, né, que a gente vai juntar, ó. Eu juntei um bocado já, mas meu pai, né, e meu filho mateu, já levou para lá um bocado já. Já tem esse bocado aqui, gente, ó. Estou juntando mais um bocado aqui, ó. Está vendo aí? Olha. Isso aqui é redondinho. Vou juntar aqui mais um pouquinho, gente. Daqui a pouco a gente volta a mostrar um pouquinho. Olha, a gente está... O bocado que eu ajutei aqui, ó. Está vendo aqui? Olha o saco aqui, ó. Olha o monto aí, ó. Ela vai juntar mais um outro pouquinho aqui, ó. Para a gente ir com... Cheio de xixi, ó. Pedrinha aqui, ó. Vou botar tudinho aqui para levar. A gente... Mostrar para vocês aí como é que vai ficar lá. Esse canto. A gente quer fazer lá. Esse canto da planta dela. Vai dar uma ajeitada lá, gente. Já... Estava falando comigo já o jeito que ela quer lá de fazer lá na frente da casa lá. Para plantar as plantas dela. A gente tem um amigo aí também aí que gosta muito de planta. Ela viu a pessoa... Ajeitando as plantas. Ela se interessou aí pelo... Plantar as plantas dela. Aí, gente. E vamos ajeitar aí, pô. Ainda aí. Nesses cantinhos assim tem muito, ó. Está vendo? Tem muita gente aqui, ó. Olha a nossa pele, ó. Eu vou fazer uma casa que fazia só de pedra. Está vendo? Pedra demais, gente. Tem muitas pedras aqui. Lugar maravilhoso, né, gente? Está bonito demais, ó. Ando aí. Agora vou lá para cima. Ver se tem mais um pouquinho lá. Aqui a gente já pegou tudo dentro daqui. Tem muitas, mas... É pequeno, entendeu? Que é muito grande demais, está certo? Olha, gente. No canto que não tem água. Até o xixi é mais limpinho, está vendo? Está mais branquinho. Olha. Está vendo aí? Que é mais lavado. No canto que tem água, água abaixando de pouquinho. O lodo vai ficando no xixi. E no canto que a água abaixou rápido. Aí fica limpinho, está vendo? Olha, gente. Está aqui, ó. Está vendo aqui? Está dentro do mato já. Aqui ficou só areia, gente. Está aqui, ó. Os pedaços. Dentro do que eu sou areia aqui. Tudo limpo isso aqui, ó. Mas está crescendo já a grama, já. Está bom. Está aqui. Tinha muito xixi aqui por cima aqui, mas... Mas é tudo de conta já, aí. Dá para a gente arrumar aqui um bocado. Olha. Olha que é do xixi. Olha aí. Olha. Tem um bocado no saco aqui, ó. E aí vou juntar um bocado aqui. Olha, não pode vir porque ficou em casa com o Miguel. O Miguel ficou dormindo. Aí sei lá o que você indicar. Você indicar umas cinco e meia, gente. Está aqui. Eu e o Mateus e o pai. Olha. Olha. Tem um xixi demais aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, gente. Esse lado aqui também. Eu estava ali na frente. Ainda vem aqueles cavalos ali, está vendo? Olha. Está passando ali os animais ali. Não sei se dá para pegar. Está passando ali. Aí, gente, olha. Lugar retado aqui. Olha para baixo aqui, gente, olha. Olha o ventinho gostoso aí batendo aí. Olha. Olha. Aqui já é o outro lado. Vou passar para ali. Vou mostrar para vocês aqui. Mostrar um pouco do outro lado aqui. Vê se eu consigo passar aqui. Olha aqui, ó. Passar aqui, ó. Segurar bem aqui o telefone. Olha. Aqui é limpinho, está vendo? Olha. Pé de embaixo. Olha. Passar o canto aqui de areia que eu vou passar. Para não fizer em cima das pedras, né? Porque as pedras estão lisas. Olha. Já juntei um bocado de xeixa ali já. Ali acho que já dá para fazer para as paredezinhas. A gente vai fazendo as paredezinhas e vai ficando batendo. Botando o barro e depois passa um monte de cimento. Fica legal. Fica bom demais. Aí a gente bota as pedrinhas. Rápido, as pedrinhas lá para ficar a medida para a rosa plantar as plantas dela. Olha, gente. Está aí. Lindo demais, né? Estou aqui para sempre para mostrar para vocês um pouquinho aqui. Acho que o telefone estava um pouco de banda, gente. Mas é assim mesmo. Não prestei atenção, mas... É assim mesmo. Olha, gente. Esse aqui é um besouro que tem. Ele não morre de ninguém, não. Ele não morre de ninguém, não. Esse aqui fica fazendo um buraco na areia. Olha o monte. Olha a zoada. Está vendo? Agora que ele não morre de ninguém, não. Faz mal a ninguém, não. Ele só fica fazendo buraco dele na areia. Olha. Eu pensei que era até uma abeia, a Europa, né? Aquelas... Quando pega a gente, é uma dor, gente. Olha para aqui o monte. Que negócio interessante. Olha. Está vendo a zoada do barulho, gente? Esse besouro fica aqui em cima da areia, fazendo um buraco. E sobe na areia. Está vendo aí? Olha. Tem muito, gente. Está aqui, olha. Está vendo aí? Dá para pegar bem, olha. Olha eles passando. Olha. A cabeça aqui é... A italiana. A gente chama de italiana, a beia, a Europa. Um bocado de novo para a gente dar aqui. Elas aqui. Está vendo aí, gente? Olha os passos aqui, gente. Como é bonito os cantos aqui, olha. Está vendo? Lindo demais, né? Olha. Top demais, meu povo. Vou voltar para o outro lado ali para a gente apanhar ali, olha. Pegar mais aqui umas... Umas prédinhas. Está aqui o monte aqui, olha. Está vendo? Está aqui, olha. Está vendo aí? Olha. Tem muito, gente, olha. Vamos botar uma bocada aqui. Daqui a pouco a gente volta com você, meu povo. Olha o lugar retado aí, olha. Está vendo aí? Bem, gente. Já cheguei do outro lado. Tem um bocado do outro lado. Tem muito lá do outro lado. Olha o monte que a gente tem aqui, olha. Já que a gente tem aqui. Os milhas chegaram ali. Vamos ajeitar para a gente ir para lá. Para a areia do rapaz chegar com o carro neste ano. Para a gente ir para casa. Olha, gente, olha. Mostra mais um pouquinho aqui as pedras. Olha o monte de chefeira aqui, está vendo? Olha. Anda aí. Olha. Tem de todas as cores aqui, gente. Está vendo? Vai ficar bonito lá nas paredes, olha. Aqui tem essas assim, olha. Tem essas mais escurinhas, está vendo? Olha, essas aqui que é escurinhas, mas tem umas partes que é pretas, outras cinzas. Está vendo? Tem muitas assim. Tem outras mais branquinhas. Está vendo? Vai ficar bonito lá. A gente fazer lá. Vai colocar as plantas ali. Vai ficar lindo demais lá, gente. Tem as pedras aqui. Está certo? Bem, vou pegar aqui. Vou levar para lá. Ficando que a gente vai botar a areia no carro. E de lá a gente vamos ajeitar. Vamos para casa. E depois a gente vai outro vídeo mostrando para vocês lá. Como vai ficar as paredes lá, está certo? Fica todos com Deus e até o próximo. Tchau, meu povo. Fica todos com Deus aí. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.